Uma confusão no bairro de Fátima, setor Escoagra, na noite de ontem, terminou com dois jovens presos. Ambos estavam juntamente com outros rapazes no bairro, tomando bebidas na noite de domingo. De repente, um desentendimento acabou provocando a comunidade, provocando toda a população que estava lá, viu? E o que acontece é que chamaram a polícia. Entre eles, uma briga generalizou no bairro e começaram a ameaçar a comunidade, os moradores de bem lá do local. A briga durou aproximadamente 20 minutos, viu? 20 minutos de confusão, ali, por trás da casa do Zezinho, Zezinho do bairro Escoagra, da Praça do Fuxico, que depois nós conversaremos, Zezinho, que eu estou sabendo de uma nova sua, viu? Mas não vamos falar nesse assunto agora, não, que eu já vi na rede social. Nós conversaremos depois. Não quero nem crer no que eu recebi. Então, o que acontece? Descendo a beira do casa de Zezinho, lá para os pés de mangas, no final, aconteceu uma briga ali. A polícia foi chamada, chegou lá depois de 20 minutos de confusão, e terminou a polícia militar, levando dois para a cadeia. O restante que estavam participando do ato da confusão, correram. E apenas dois rapazes foram levados para a gaiola, como diz o Romário Alves, lá em Bacabal. Passarinho na gaiola. Motivo? Cachaça. E depois da cachaça, se desentenderam, entraram em conflito consigo mesmo, e começaram a ameaçar os moradores vizinhos, a comunidade. Mas foram parar na cadeia. Está vendo aí o resultado da pinga? E segundo informações dos moradores de lá, já se trata de um grupo de malas, um grupo de jovens, usuários de drogas, cachaceiros, que de vez em quando, tacam o terror naquela localidade. E dois acabou na cadeia.